Fernanda Souza mostra a primeira foto com namorada, Eduarda, e ganha a torcida de Tiaguinho. Amo vocês! Olá sejam bem-vindos ao canal! Fernanda Souza está em seu primeiro relacionamento desde que se separou de Tiaguinho em 2019. A atriz, que está namorando Eduarda Porto, exibiu a primeira foto com a namorada em seu Instagram nesta sexta-feira, 22. Se conhecer e acolher cada descoberta sobre se é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer, afirmou a artista, que mantém uma relação carinhosa com o ex-marido e já o chipou com a nova parceira Carol Peixinho. Em seguida, Fessouza acrescentou. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós. Amor é amor, escreveu. O ex-marido da artista, Tiaguinho apoia o casal. E amor é para sentir, não para entender. Falando em amor, amo muito vocês. Todo o meu carinho e respeito. Vocês sabem o quanto. E você tem que ser feliz, porque você é maravilhosa. Eternamente ao seu lado. Eduarda tem perfil privado na rede social, mas o comentário de Bruno de Luca entregou que o apresentador é um dos amigos em comum do novo casal. Estou muito feliz e orgulhoso da atitude de vocês, e mais feliz ainda em ver duas das minhas melhores amigas namorando. Zirei a vida, afirmou o apresentador de A Eliminação, que em breve será papai. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.